Olho pra uma cara de se vai, vai Olha pra uma cara de que eu vou Acho que sei tá onde cê vai, vai Então eu enxilei sei que você gosto Nick! Mão pra cima! Vé assim, véi assim, é assim Duas MCs vão cair no bang bang O que cês querem ver? Sangue! Duas MCs vão cair no bang bang O que cês querem ver? Sangue! Demorou, então pode pá Nem te conheço já, me desculpo da surra que cê vai levar Sem bocado agora eu falo que cê é balazeira Você tá tola pintada, mas não é boa guerreira Eu não sou boa guerreira aqui na sessão Eu vou te matar, mano E vou te mandar logo pro caixão Esse que ia proceder Você tá desmerecendo a minha querroria Porque eu não desmereci a sua Ah, você me chamar de mano Mas agora cê me toca Eu não sou mano Eu sou uma mina Valoriza a minha chota Sem mancada agora se perde a linha Se você não valoriza a sua culpa não é minha Eu desvalorizo a minha aqui no proceder Vai pra trás, por favor Eu não gosto que encosta em mim Eu não sei se você gosta que encosta em você Esse que é a sessão Se você não tá se valorizando o problema não é meu Só que mano, agora eu te explano Não quer que encoste? Eu gosto sim, gosto de calor humano Sem mancada eu falo que hoje testa sem sorte Pode vir geral me abraçar pois é isso que hoje me move Não! Que solução? Não! Cadê a solução? Cadê a solução? Pode vir geral te abraçar aqui no proceder Ninguém vai te abraçar não porque você vai tá no chão morrendo lá E todo mundo vai ver Eu não vou ter dó de você agora na sessão Eu vou mandando aqui no improvisadão Só que mano, agora eu te calo Eu não tô no chão Aí você quer ir me levar pro buraco Sem mancada agora eu vou te dizer Eu não tô no chão sozinha Hoje eu vim me reerguer Você veio se reerguer aqui na sessão Você veio se reerguer aqui na sessão Você não vai se erguer porque a sua cara já tá lá no chão Ok? Barulho pra essa batalha família Barulho pra Zimas de Naju Barulho pra Zimas de Niki Mas Nades tá perdido hein família Nades, tá perdido Solta o beat de leitice pra segunda Não tá brava Segundo round Vocês dê o nome aqui pra não ficar me perguntando no Insta Segue venenosas, emicinhas, segue leitinhas e segue a venenosa hein Vem, vem assim Mata essa mina no trap Mata essa mina no trap! Mata essa mina no trap! Ei! 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 Mata essa mina no trap! Mata essa mina no trap! Mata essa mina no trap! Ei! 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 Ok? Mano, aqui eu vou mandar! Ninguém vai valorizar a sua Jota não! Porque aqui ninguém te quer homem! Não! Eu vou mandando aqui no Procd! Ei! Ei! Cala a boca porque você não tá mandando! Ah! Só que agora mina eu te falo que nessa fita não é bem assim! Se ninguém valoriza a minha Jota pode crer que eu já faço isso por mim! Não! 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 Agora eu falo que você tá a esma! A primeira valorização veio quando eu aprendi a ter amor a mim mesma! Meu! O problema é seu! Ninguém te perguntou! Aqui na sessão! Mano, pelo amor! Manda alguma coisa ilegal! Para de ficar falando de valorização no instrumental! Só que você falou que ninguém perguntou! Só que meu mano eu te mando no free! Na verdade sei que não quer escutar porque em verdade dói e você não quer ouvir! Então por isso te falo meu mano! Agora eu falo que cê tá no laço as mesmas mina que só fala merda! Minaias que reclamam por falta de espaço! Eu não reclamei por falta de espaço aqui no free! Eu não tô falando merda! Eu tô falando o que eles precisam ouvir! Na moral! Cala sua boca! Você é um animal! Só que agora Minaias eu te falo que nessa fita cê vai perceber! Na verdade você quer falar o que eles ouvir mas você não tem bosta nenhuma a dizer! Então por isso agora eu falo que rimando comigo perde tempo! Eu falo muito mais que você mesmo se minha alma estiver em silêncio! Sua alma pode estar em silêncio aqui na sessão! Eu vou mandando um aquijão! Eu vou te estraçalhar e você ficar em dois! Porque a sua rima é só feijão com arroz! Só que meu mano agora eu falo que nessa fita o papo fica bem cabeiro! Realmente eu sou feijão com arroz! Conhecida como sustância dos brasileiros! Vão! 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 Só que cê sabe agora Minaias que eu falo que você me atura! Realmente é feijão com arroz! Dinheiro tapou que não dá pra comprar mistura! Barulho nessa batalha, família! Gringo! Barulho pra cima, Ginique! Barulho pra cima, Gina Ju! Acha a próxima fase Começamos!